Deus existe? Como podemos dizer que Deus existe? Uma entidade criadora que daria sentido a todas as coisas e que organiza todas as coisas com o conhecimento e processamento infinito? Como podemos dizer que uma entidade assim exista? Pensemos em algo menor. Existe um ser com processamento atômico que processa imagens a 30 imagens por segundo em super alta resolução que tenha um processamento, arquivamento de imagens, sons, tato, olfato, paladar e outros sensores com alta fidelidade que tais dados são arquivados e indexados durante 100 anos e que possam ser acessados a qualquer momento em rápida velocidade. Todo esse processamento pode estar em um pequeno bloco de 2 quilos. Este ser pode ter saltos de imaginação que faça descobertas impossíveis para qualquer sistema de informática. Um ser que tem a capacidade de fazer energia de estrelas, criar materiais que nunca tinham visto, desenvolver sistemas que parecem funcionar por mágica e muito mais coisas? Aí fazemos a pergunta, tal ser existe? Ora, esse ser existe, é o homem. Se o homem existe, bilhões de seres humanos com tanta capacidade, é tão impossível achar que exista uma entidade que seja Deus? Ora, é espantoso o universo, com galáxias, sóis, planetas e tantas coisas incríveis. E a beleza de um entardecer, o mistério de uma semente a germinar e dar frutos, ou o sorriso de uma criança, ou ainda o mistério do amor? Seria tão impossível existir um Deus para que tudo tenha sentido? O que muda na vida de alguém se Deus existe? Depende de que Deus você acha que existe. Vamos imaginar a existência de um Deus que cria a centelha de tudo e não se envolve mais com a criação. Poderíamos aceitar a existência de tal Deus? Um Deus como esse não faz diferença para ninguém, visto não atuar em nada depois que criou o universo? Ao sentir o cheiro de uma flor, ao sentir o paladar de algo gostoso, ao se aconchegar no colo dos seus pais, ou sentir o amor de seu companheiro, pode-se dizer que este Deus não tem sentimentos? Se nos concede sentimentos? E se tem sentimentos, deixaria de atuar em sua criação? A beleza que existe no universo não determinaria a existência de um Deus assim. Vejamos como seria um Deus sádico, que gosta de brincar com sofrimento, que cria armadilhas em que todos os seres irão cair e sofrer. Um Deus coringa, que quer fazer enredos loucos e sempre com muito sofrimento no meio deles. Se tivéssemos um Deus assim, os carros não circulariam, os aviões não voariam, os médicos jamais conseguiriam salvar vidas, pois quando observamos as leis da mecânica, elas funcionam sem nenhuma falha. As leis do universo são perfeitas. Se tivesse um Deus sádico, não teríamos leis perfeitas. Quem sabe exista um Deus amoroso, que deseja que os seres obedeçam as regras perfeitas, das leis universais perfeitas, por livre e espontânea vontade. E que, para que tal se possa escolher, ele deve conhecer um local sem Deus, e o local com as ordens perfeitas de Deus. Um mundo louco e um mundo perfeitamente organizado. Assim, cada ser pode escolher o que deseja, sabendo que o mundo sem Deus no final gere morte, como um carro a gasolina que é abastecido com água salgada. Nestes breves estudos, iremos conhecer racionalmente e livre de misticismos, a razão da existência de Deus e a lógica de fazer o que é correto. E aí Obrigado.